O AP301 E aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301, meu nome é Carlos Augusto E eu sou Edu Mota, e hoje a noite está muito glamourosa, muito especial, porque nós temos aqui uma estrela, tá? Estamos aqui com Paloma Saluni, convidada especialíssima aqui, que se eu for falar tudo o que ela fez e faz Vai render quantos podcasts, Paloma? Vai ter que ser um resumo aqui hoje, né? Vai ser um resumo, né? Vamos fazer nosso brinde pra gente começar E aí sim, Paloma, você já vai começar contando um pouquinho de você, tá? Da sua história E no decorrer do papo a gente vai puxando outras coisas, vai tirando dúvidas, fazendo perguntas Tem muitas perguntas também que a gente recebeu na caixinha, né? Então se apresente e fale um pouquinho de você Então, primeiramente, tenho que agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm comigo E pelo convite também que vocês me fizeram, e eu adorei a estrela, né gente? Realmente, eu vim cheia de estrela Já vim cheia de estrela, que eu amo estrela E é isso aí, gente, eu só tenho só que agradecer a vocês E já estou pronta pra responder todas as perguntas que vocês vão me perguntar Ou que os internautas mandaram, né? Tem bastante, né? Então a primeira pergunta Já é de todo o podcast Já é de todo o podcast Conta um pouquinho da sua história, sua origem, de onde você é Como é que foi a sua trajetória Até chegar, né? Aonde você está hoje Mas pode fazer um breve resuminho E no decorrer do papinho a gente vai, né? Fazendo as perguntas A gente vai se aprofundando mais Com certeza Então, sou natural de Volta Redonda Amo minha cidade Sou uma mulher trans Tenho orgulho disso Estudei no Colégio Macedo Soares Estudei também no Colégio ICT De Volta Redonda As pessoas daqui conhecem, né? Que é bom a gente sempre frisar As nossas origens De onde a gente estudou O que a gente fez Eu fui até do pinguinho de gente Não sei se vocês devem lembrar Eu sou mais da antiga Que eu não sou tão novinha Deve lembrar disso E foi isso Eu sempre estudei Nesses colégios Que simplesmente me deram uma base muito boa Aí eu comecei a fazer o curso de teatro E dança Desde muito nova E fui focando nisso Desde aí Me tornei artista Que eu sou hoje E desde a infância Você já tinha já Essa predisposição Para o mundo artístico Para a dança Como é que você Como é que era o seu dia a dia? Você se imaginava Cantando Dançando Fazia showzinho Com as bonecas Ou com os brinquedos O que você fazia? Então Desde muito nova A gente tinha um curso de teatro Que era no Colégio Macedo Soares E lá Era as irmãs salesianas E a gente tinha um curso de teatro lá E eu achava super interessante Aí eu comecei a fazer um curso de teatro Muito nova E eu sempre tive um dom para arte Cultura e arte Tanto é que eu vivo disso hoje E tenho muito orgulho disso E foi assim Tudo começou desde muito nova E geralmente Eu gosto de falar em todos os programas Que eu às vezes Me sentia meio desfocada Por eu ser um pouco diferente das pessoas Porque tinha meninos e meninas E eu não me considerava um menino Não me considerava uma menina E eu ficava meio na briga comigo mesmo Aí que eu sempre gosto de frisar Sempre a minha maior estrela Que é a Rogéria E foi ela que foi o meu estopim mesmo Da onde eu iria me focar E eu me foquei simplesmente Foi na Rogéria Tanto é que eu sempre Me empenhei muito nela E ela era sempre minha diva eterna E é onde que você viu ela pela primeira vez? Você deve ter brilhado os olhos Então, Carlos Isso é tão legal Por quê? Porque, igual eu te falei Que eu estava meio perdida Porque eu fazia teatro E só existia meninos e meninas E na televisão Eu não via uma mulher trans Aliás, não existia esse nome Existia o nome travesti Eu não via isso E o nome Esse nome super pejorativo Era o nome de travestis Que eram Garotas de programa Ou se prostituía Que assaltava Matava Era marginalizado Marginalizado E, tipo assim E não era isso que eu queria Para mim Em momento algum Eu estou falando mal De pessoas que vivem disso Não, não Era a visão que Era a visão que eu tinha Hoje Ainda não mudou muito Lógico Porque isso tem mais de 20 anos Atrás Não existia a palavra Transsexual Existia a travesti Tanto como era a Roberta Close Como que ela sofreu nessa época Que, tipo assim Eu peguei a fase Quando a Roberta Close apareceu Aí sim Foi uma coisa super legal Mas eu foquei mais na Rogéria Porque foi na Rogéria Que eu vi a travesti Da família brasileira E daí sim Que eu falei assim Cara Não estou sozinha Entendeu? Aí que eu comecei a focar Mais nos meus trabalhos E focar mais na dança Você viu o norte mesmo Uma grande artista E assim Que também deve ter passado Por várias situações Deve ter passado Por barras pesadíssimas Não sei como foi a sua Acredito que também Tenho tido muitos dias difíceis Também pela situação Pela época E ela te deu força Para passar por tudo isso Tudo Tudo E tipo assim E eu não conhecia Eu via pela televisão E tudo E geralmente Eu fiquei me empenhando Em tudo isso Não deixando o estudo Mas focava sempre Na parte cultural E artística E foi muito bom Para mim Aí logo depois Os tempos foram se passando Eu participei De alguns concursos De dança Entendeu? De grupos famosos Vou até falar o nome Como Galo das Popozudas Eu participei Então que eu sempre carrego Eu sempre carrego isso Eu gosto sempre de falar Tipo assim A gente não precisa imitar as pessoas Mas simplesmente A gente tem que se espelhar Numa pessoa Que faz o bem Para as pessoas Que simplesmente O que é a obra É uma guerreira Imagino E assim Ter essa noção De que Você não está Sozinha Que você tem Alguém Que também É um exemplo Para você E se identificar Porque dependendo Da situação A gente pensa Caramba Isso está acontecendo Só comigo Eu estou no interior Uma pessoa que tem Uma história Que eu acho Uma delas Que eu já vi Em outros podcasts É a Nani People Também Ela é minha querida Você conhece Eu conheço a Nani Ela é super Ela é maravilhosa A Nani Tanto outras Que já deixaram A gente Que é a Jane de Castro Tem agora também Uma que é Gente Uma artista Que Cara Eu sempre me espelhei Muito nela também É uma que vai estar Comigo Numa escola de samba Que eu vou contar Isso depois Para vocês Então tem novidade Tem novidade Ela vai estar Junto comigo E ela também É super conhecida É outra guerreira Também E é isso aí Cara A gente vai vivendo Porque tudo para nós Não é fácil Nem Carrão Tudo para a gente É difícil Porque as oportunidades Para a gente São muito poucas Porque é muito fácil Você ver Antiga Mais Antigamente Você ver Um ator Transformado Se fantasiado De mulher Interpretando Uma travesti Ou uma transexual Por quê? A imprensa Não colocava Uma travesti De verdade Por quê? Nós somos iguais Nós somos artistas Também Nós poderíamos ter O nosso espaço Só que tudo Agora mudou Tanto é que A minha querida Nani Pivo Agora já está Na segunda novela Teve uma também Teve a Glamour Também Que estava na Léo Áquila Léo Áquila Também Que é uma pessoa Super querida Também gosto demais Dele Admiro muito O trabalho De Bela Dele Não Léo Geralmente não Bela Que é uma mulher Lindíssima Também gosto muito dela Um beijo para Léo E é isso Cara A gente tem sempre Se unir Para a gente Somar Nunca Criticar E uma coisa Muito importante Não sei se vocês Ouviram falar Do filme Filhas da Lua Que é da Luana Muniz A Luana Muniz Ela também não esteve Em mídias Assim como Televisão Como artista Simplesmente Ela era a rainha da Lapa Só que ela já está falecida Só que ela foi homenageada Num grande filme Que é super legal Filha da Lua E ela tipo assim Era uma travesti Que ela gosta de ser chamada Como travesti Que ela ajudava as pessoas Sabe Na rua Colocava as meninas Para trabalhar na casa dela Independente do trabalho Que seja Mas ela Simplesmente Fez uma ação Aí conheceu o padre Fábio de Mello Quando ela tirou a foto Junto com ele Aí que ela começou A ficar conhecida Com a foto com a Alcione E a outra pessoa também Que a gente não pode deixar Esquecida Como tantas outras Nossa É muita gente Para lembrar Desde a época Não E eu procurei muito Desde o Madame Satã Também Tipo assim A gente tem que buscar longe Tem as pioneiras Que abriram os caminhos Que com certeza Enfrentaram Muito mais dificuldades Do que Quem está aqui agora Hoje em dia Não é que está melhor Mas está um pouco mais Leve E se falar sobre isso Trazer essas questões Tem muitas Tem muitas também Edu e Carlão Que elas não estão mais presentes Mas elas fizeram um trabalho Muito bonito Muito bonito mesmo Que elas gostam de ser Elas gostam Elas devem ser lembradas Porque nós Que procuramos saber Das histórias A gente vai saber Que elas foram importantes Sim Mesmo que elas não estão na mídia A mídia não fez isso Não fez aquilo Mas a gente sabe Porque a gente não veio Nesse mundo à toa A gente pode ajudar O próximo A gente pode mostrar Para as pessoas Que nós somos iguais Independente Pois é Da nossa orientação Do nosso desejo Da nossa escolha Da nossa escolha Escolha não Da nossa vida Que hoje em dia A gente tem que pensar Tanto em falar Escolha Definição Sim E tanta coisa Que a gente tem Que ter uma tratativa Bem cuidadosa E é uma coisa Que eu gosto de falar também Sabe o que? Eu não gosto dessas letras Não gosto de gênero Eu não gosto dessa classificação Ah, ele é o que? Ele é bi Ele é Acaba segregando Da mesma maneira Eu não gosto disso Acaba segregando Ele é o que? Sabe o que ele é para mim? Como eu sempre respondo Para mim ele é ser humano Pois é Você me fez lembrar De um episódio A sobrinha De um grande amigo Ela Isso o que? Há uns 20 anos atrás Também Numa cidade De inter Dorândia Uma festa Dorândia Dorândia Aqui Pertinho Criança E tal Aí tinha Um dos amigos Também Era trans Na época Mas imagina 20 anos Aí Diz que a criança Ficou olhando Ficou olhando Para ele Para ela Ficou olhando Aí de repente Do nada A criança Virou assim Para a mãe Mãe Eu sei Ela falou ele O que ele é Aí ela falou Não, minha filha Não, mãe Eu vou falar o que ele é Não, não, minha filha Ele é gente Isso a história Eu não esqueço Porque É algo assim A pureza da criança De ter esse olhar De entender A mãe preocupada E se hoje A gente tem A Pabllo A Glória A artistas cantando São porque tiveram Essas percussoras Que abriu esses caminhos Com certeza Nós todas Nós todas Foi muito corajoso Por isso É E o Pabllo É uma pessoa maravilhosa Também Conheci A Glória São pessoas maravilhosas Que eu gosto demais E é uma coisa Que eu acho Que eu gosto Sempre de relembrar Porque a gente tem Que saber um pouco Da nossa história Tanto é Que eu vim aqui Para contar isso E antigamente Eu fui muito assim Criticada Me falaram assim Que eu era muito abusada Logo depois Eu tenho uma força De Rogéria Já conhecendo Que eu não era a única E eu falei assim Cara, eu vou enfrentar Tanto é Que eu fui Uma das pioneiras Aqui de Volta Redonda Para entrar Numa boate LGBT Entendeu? E chamar as outras Para frequentar Boates héteros Você teve que se empoderar Sim Tanto é Que independente De eu ter Tipo assim Um Agora vamos falar um pouco De família Eu tenho até um tio Que tem uma boate Aqui na cidade E tudo E eu cheguei Aí no boate E tudo Só que eu não fui Protegido por ele Tanto é que a gente Não se fala E eu levava pedrada Até dele Só que eu não Você estava levando O cliente para ele Eu sou gente E eu vou frequentar Aí eu fui Eu ia vestida de mulher Desde muito nova Entendeu? E isso não foi fácil Agora Está tudo muito fácil Que agora As portas estão se abrindo As pessoas estão conseguindo Ir nos lugares Mais facilmente Mas eu já levei Por muita curra E teve que falar firme E falar grosso Para poder Ganhar o seu espaço Você estava em cima do salto Mas você falou assim Mas eu estou aqui Ninguém vai me tirar Ninguém vai fazer de boa Ninguém vai fazer graça comigo Quantas vezes que você já pega Leva desaforo para casa Te xingava na rua Na rua Passam e olham O meu filho A gente passava com um carro Assim devagarzinho Com extintor de incêndio Te dava um banjo Daquela espuma Você tinha que voltar para casa Quantas vezes Comigo já aconteceu isso Eu imagino E olha que eu nunca Tipo assim Nada eu conto Quem faz pista Mas eu não estava fazendo pista Eu simplesmente estava saindo do plástico Mas por eu ser o que Pois é Viadinho Viadinho Eu te garanto Que muitos desses Tinham vontade Não Para mim Tipo assim Independente Só que agora Eu bato no meu peito Tenho orgulho da mulher Que eu me tornei Do que eu sou hoje Onde eu estou hoje E as pessoas Que fizeram isso Para trás Agora tem que relembrar Do que fizeram O que eles são E olhar para si próprio Porque eu sempre olhei para mim Graças a Deus Eu sempre consegui alcançar E tento alcançar Os meus objetivos E você virou o jogo Foi algo que até A gente comentou Com o Bruno Kio também Eu falei Nossa Você virou o jogo Porque ele de repente Deu uma guinada Na carreira dele E ele se tornou Todas as carreiras E hoje ele é super conceituado Super procurado E da mesma forma Você Hoje você É influenciadora Você É exemplo Para as pessoas E muitas pessoas Acreditam que te seguem Porque se identificam E validam muito O que você traz Às vezes O que a Rogéria Foi para você Hoje em dia Você é Quantas vezes Agora é inspiração Para outros Que também Tem dificuldade Eu falo Que elas são tudo Para mim A minha família Minhas seguidoras Meu cachorro Minha seguidora Que dá carinho mesmo Porque Presenteiam Elas Não São simpãs mesmo Elas chegam Eu falo Eu gosto tanto De conversar com você Porque você é Uma pessoa autêntica Eu vejo você na rua Você fala com todo mundo Você Quer tirar foto Você tira foto Com todo mundo Você é humilde Você não usa máscara A única coisa Que você usa É o filtro Não Eu adoro o filtro Mas tipo assim Eu faço sem filtro Também E eu sou tipo assim Cara Eu sou do povo Mas você é imponente E às vezes as pessoas Podem se assustar um pouco Porque é tanto empoderamento É muito tamanho Que isso Não É muito tamanho Sim Mas é tudo Tudo é grande Você Essa estrela brilha E aí às vezes As pessoas podem ficar Caramba Mas você é super acessível Eu falo com nós Aceitou o convite De mó Né Boa vontade E tá aqui hoje Batendo esse papo Maravilhoso com a gente Que isso É um prazer Esse apartamento Lindíssimo Que eu adorei Pois é Que é um luxo Gente Amei Amei E voltando um pouquinho O que que veio primeiro Ou veio tudo junto Porque Você faz mil e uma coisas Veio a dança primeiro Veio o lado atriz Qual caminho você seguiu primeiro Ou veio tudo junto Então vamos lá né gente Pra contar A história Meia longa Mas tipo assim Pra mim Ter o meu empoderamento Já falei Que é devido A minha estrela Rogério e tudo Só que aí Isso era coisa Que a gente aprendia No colégio O curso de teatro Aí logo depois Comecei a me aperfeiçoar Em curso profissional De teatro Concluí Fiz Terminei tudo Com Roriz Roriz te amo Obrigada meu amor Roriz 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 Meu querido amigo Diretor Sempre E o que que acontece Aí eu fiz curso Já fiz outros também Em outros lugares Só que aí Eu fiquei mesmo aqui Trabalhando e tudo Por quê? Porque as portas Eram muito difíceis De se abrirem Aí eu tive um namorado E o meu namorado Ele ia A gente ia muito pro Rio E lá no Rio Ele era lutador E eu ia muito Pra baile funk com ele E eu não conhecia muito bem O baile funk Eu ia junto com ele E desde aí Eu comecei a ver Da onde surgiu o funk Foi quando começou o funk Com o DJ Malboro Na Xuxa Olha isso Gente E isso já tem Bastante tempinho Aí logo depois Acabou que eu conheci O Malboro Aí eu fui na casa Do Malboro Logo depois Conheci o MC Marcinho Quando eu estava No início de carreira Somos super amigos Até hoje E foi assim Aí eu comecei Cara Falei assim Cara É isso que eu gosto Tudo Que não sei o que Gostar de dançar funk Todo tipo de dança Eu gosto de dançar Comecei a me aperfeiçoar Na dança Depois do teatro Aí depois disso Eu não estava Exercendo Essa profissão Como eu te falei Que as oportunidades Para a gente Sempre foi muito difícil Aí logo depois Eu terminei Com esse meu namorado Entendeu Vim embora Fiquei aqui Volta Redonda E tudo E logo depois Eu só curtia baile E tipo assim Baile Festa Alguma coisa assim Baladinhas É baladinhas Mas sem trabalhar No Na profissão Na profissão Artística Sem trabalhar nisso Eu somente estudando Fazendo faculdade De turismo E trabalhando Em salão de beleza Eu trabalhei muitos anos Também em salão de beleza Por quê? Porque eu fiz um curso De modelo Da Ford Models E quando eu saí Eu tipo assim Cara Eu achei tão legal Desfilar Foi maravilhoso Desfilei em vários lugares Serginho também Da 40 graus Hoje em dia Antigamente Ele era o Demit Models Conheci ele Desfilei em muitos Casas noturnas No Rio de Janeiro Antigamente tinha O resumo da ópera Gente Não existe Eles vão me achar Tipo assim De um dia velho Porque era o resumo Da ópera Era o resumo Da ópera Ele nem sabe O que é isso Era o resumo Da ópera Do lado do Chivoli Na Lagoa E logo depois Tinha uma boate De jiu-jiteiro Lá na frente Meu namorado Sempre estava lá Aí eu saia de lá E ficava com meu namorado Lá e tudo Aí foi assim Aí voltando Pra Volta Redonda E tudo E eu falei assim Cara Tem que Podia ter alguma coisa Novo assim Pra mim pegar E começar Empenhar mais A minha carreira Pra ser mais conhecida O que que acontece? Gaiola das Popozudas Precisando de uma Dançarina trans Falei assim Agora Minha vez É agora É agora Pensou duas vezes Duas vezes Não pensei Só que eu pensei Falei assim Poxa Eu vou tentar meus contatos Poxa Sou amiga de Marcinha Amiga de Malboro Não sei o que Mas isso não tem nada a ver Eu vou pelo meu talento Porque eu nunca precisei Tipo assim De passar Tentar usar o nome Das pessoas Usar o nome das pessoas Pra me dar bem Não Eu tenho meu talento Eu vou mostrar o meu talento Tanto que eu já conhecia a Valesca A gente tinha que ter um carinho muito grande Também um pela outra Aí eu falei assim Poxa Eu vou me inscrever Aí eu fui me inscrever lá E tudo Participei Fiquei até na final Só que aí depois Eu vi que Não estava Tendo Tipo assim Muito entrosamento No grupo A Valesca Falou que vai fazer a carreira solo Aí eu falei assim Poxa Então Me interessa O que que acontece Só que por a gente conversar Conhecer outras pessoas Nessa época Eu conheci O produtor dela Que era o Rômulo Moreira Depois eu vou te contar Rômulo Moreira Claro Aí o que que acontece Aí eu falei assim Poxa Então tá Fiz uma participação Aparecer em vários lugares E tudo Eu vou tentar minha carreira Cantando funk Porque eu gostava muito Mesmo já sendo artista Aí já fui pra vários bailes E tudo Até baile de favela Gravei com vários produtores Muito legais Como o Rick Joy Um querido O Detona Sabe Do Rio Todos legais Só que eu falei assim Gente Eu não levo dor Eu desenrolo Subo no palco Desenrolo Canto não só que existe Eu sou artista Eu vou desenrolo Mas eu não sou cantor Não sou cantora Falei pra mim Não é isso que eu quero pra mim Eu vou focar mais Na minha carreira artística Entendeu Que é o que eu gosto mais Pra gente cantar Dançar De boa Todos os artistas fazem isso Mas viver da música Não é pra mim Aí tá Passou essa época Passou esse tempo E comecei a fazer Participações de novelas Que me chamam Então apresentações Dando palestras E tudo Logo depois Os anos foram se passando Quem entrou em contato comigo? Vamos Rômulo Moreira Depois de muitos anos Aí eu falei assim Poxa, estranho, né? Aí ele já estava sendo Fazendo produtor Lá em São Paulo De uma grande empresa de mídia A M2 Aí eu falei assim Mas oi, Rômulo Quantos anos? Ele falou assim Falou que ela te fazia um convite Eu falei assim Como assim? Eu trabalho aqui Numa empresa E a gente tem O maior concurso Um dos maiores concursos De belezas do Brasil Que é o Musa do Brasil Só que Você é uma mulher trans Nunca teve uma mulher trans Que participou Você quer participar? Eu falei assim O quê? Com certeza Lógico Aí ele escolheu duas trans Que, pra participar E E eu Aí escolhi Mas na seleção Quem passou? Foi Aí eu falei assim Ah, que bom Aí eu peguei e fui Me inscrevi Representei o estado de Roraima E isso ia ser Daqui a dois anos Só que aí Daqui a dois anos Eu falei assim Poxa, legal Vou me aperfeiçoando Fazendo essas coisas E assim E antes de Aí eu fiquei Guardadinha Já sabendo disso Quietinha Guardando isso Não sei o que Aí eu pensei Falei assim Cara Eu vou Parar E analisar Das coisas que estão acontecendo Comigo Tudo está sendo muito legal Na minha vida E eu estou Abrindo os caminhos Para novas pessoas trans Cara Isso já é Maravilhoso Independente Se eu não ganhar o título Pelo menos É um título Que eu tenho Que ninguém vai tirar de mim Eu sou a precursora Para desfilar Um dos maiores concursos de beleza Em São Paulo Nos jardins Numa mansão Olha que luxo Olha que legal Aí bateu Aquela retrospectiva Aquela retrospectiva De tudo que foi fazendo Aí eu falei assim Cara Olha só Eu sempre quis ser uma artista Eu sou uma artista Eu queria conhecer a minha estrela Que a Rogéria Conheci Gravei com ela Eu queria participar Já fui modelo Queria participar Nos maiores concursos de beleza Tipo o Miss Brasil E tudo Fui convidada Cara O que mais que eu vou fazer Eu vou agora Vou lançar Porque eu quero Que Que as pessoas trans Sejam conhecidas No mundo fitness Por que Porque eu sempre treinei Minha vida inteira E eu nunca fui aceita Por nenhuma Empresa Para me patrocinar Por eu ser uma mulher trans O que que eu fiz Juntei com um amigo meu Montamos a maior federação De atletas A primeira federação de atletas Transsexuais No fisiculturismo Olha isso Porque provavelmente Nos concursos não aceitavam Isso Não aceitavam Aí juntou Eu e o André Andradas Do Rio de Janeiro Super conhecido também Montamos isso Eu fui a vice-presidente E fui para vários lugares Até mesmo na Rádio Rede Globo Com a Aline Prado Minha querida Amada Que eu conheci ela lá Como a Cristina Werner Que é minha amiga também Que é uma pessoa maravilhosa Gente eu tenho tanta coisa Para contar Por isso que eu falei com o Carlão Vai ter várias partes Aí eu conheci ela lá E eu fui lá Para pedir a oportunidade Quem trabalhava lá Era a nossa querida Daqui de volta Que eu dormo Trabalho até hoje Na Rádio Globo Que é a Evelyn Moraes A Evelyn também Abriu as portas para mim E falou assim Não, o Paloma Vai vir aqui Para reivindicar Entendeu? Por quê? Porque eu já tinha Um pouquinho já De conhecimento Porque já sou artista Já participei do funk Já gravei aqui Já gravei ali Foi ganhando experiência mesmo As oportunidades começaram A coisa E eu sempre tento buscar O que seja melhor Para todos Não somente Para uma pessoa E eu queria Que essas mulheres trans E os homens trans Tenham oportunidade Tanto é que Logo depois Da nossa federação Que não durou muito tempo Foi mesmo Para a gente abrir A IFBB Estão aceitando Pessoas transexuais Hoje em dia Mas com certeza Eu falo que não é Por causa da gente Mas a gente deu Um empurrãozinho Para aceitarem Isso é muito legal Olha o público que tem Vamos chamar Muito legal E sobre Quando eu fui gravar Na Rádio Globo Também com a Evelyn de Moraes Ela chegou E falou comigo Falou assim Falou Eu fiquei sabendo Que um jogador de futebol Se apaixonou por você Numa feira de suplemento Aí eu falei assim Bom Ele entrou em contato comigo Queria sim me conhecer Quando eu estava Quando eu estava terminando De participar do concurso De dançarina Galos Popozuras E fui para conhecer Ele sim Aí é o Carlos Kaiser Eu não escondo isso E somos bons amigos Até hoje Não tivemos relacionamento Deixe isso bem claro Sabe Porque como eu falo Não gosto de usar O nome das pessoas Para me favorecer É um grande jogador Jogou em todos os times No Brasil e no exterior E ele é conhecido Como 171 do futebol brasileiro Porque ele não jogava bola Ele enrolava É o melhor jogador Que nunca entrou em campo Que nunca entrou em campo É isso Aí veio o pessoal Da BBC de Londres Fez o filme dele É um documentário É bem legal Participei também Ah é? Eu estou ouvindo você então Ele é uma pessoa super querida Você clica ali no Google E coloca lá É Carlos Kaiser Entendeu? É Correste Goff É amigo de Renato Gaúcho Amigos de todos os outros E sempre tipo assim Me respeitou E é assim cara E eu sou diferente das pessoas Porque eu quero usar o meu talento Não quero pegar a carona com ninguém E você corre muito à frente Não pode correr atrás não Você sempre batalha muito Por que você quer Isso E uma coisa também Sobre o que eu estou falando Só do concurso Do Museu do Brasil Que aí eu fiquei quietinha Aí quando foi chegando perto Entendeu? Aí poxa O que eu vou fazer? Vou começar a pegar mais peso Começar a treinar mais Começar a fazer mais exercícios Me preparar mais totalmente Agradecer muito a Roraima Que deixou eu participar do Estado Foi muito legal Só que a gente sempre tem os pós e os contras O que acontece? Faltava um mês O desfile final Sofri mais um acidente De moto Porque o meu primeiro acidente Foi 18 de outubro de 97 Eu sofri o segundo acidente No dia 18 de outubro de 2007 De moto também Os dois de moto No mesmo dia No mesmo mês Há 20 anos De diferença E voltava o que? Um mês Para mim participar Do maior concurso de beleza Do Brasil Que eu estava participando Sendo a primeira mulher trans A participar Na hora O Romulo me liga Poxa Paloma Você vai poder participar E eu falei assim Não vou perder Fui lá Desfilei com os ferros no braço Desfilei Tem vídeo disso? Tem meus vídeos No meu Instagram Porque o meu Instagram Eu gosto de falar Não, fala qual que é o Instagram Vai estar na descrição Meu Instagram é Paloma Salume Que é tipo assim O meu sobrenome mesmo Graças a Deus Paloma nos meus documentos Porque eu lutei muito Para colocar o meu nome Entendeu? E o que que acontece? Ali tem tudo Ali tem o meu Portfólio inteiro Sabe? Porque ali está Eu desfilando Com os ferros no braço E tudo Quando eu subi na passarela Eu virei assim Gente Era tanta foto Mas tanta foto E a pessoa olhava Tinha gente que tampava Tinha gente que ia Bate a palma Tanto é que eu consegui Tantos trabalhos Depois disso Logo depois eu saí daí Gravei o Pânico Aí logo depois Só que eu também tive Até uma briguinha Na hora da gravação Que eu gosto de contar isso Porque ele falou assim Aí chegou a namorada do Oscar Que não sei o que E eles pegam pesado Pega Mas eu pego mais pesado Ainda do que ele Porque eu peguei Eu já Descompensei ele No lugar dele Como diz Luana Muniz Travesti não é bagunça não Meu velho Não é bem assim não Ai mas enfim Aí foi esse pedacinho Né É lógico Muito sim Muito sim Tá maravilhoso Também uma pessoa maravilhosa Que é o Serginho O bebê Tava lá assistindo a gente Que eu amo ele de paixão E é isso O que que acontece Logo depois disso Dessa aparição Com os ferros no braço Eu fiz vários trabalhos lá Tanto é que eu agradeço demais Que eu sempre viro amigo Das pessoas De trabalhos que eu já fiz Que engrandeceu muito Tanto a minha beleza Quanto a minha carreira Que é o doutor Néfton Abraão Que quando ele me viu Lá em cima do palco Ele chegou e entrou em contato Comigo pelo meu Instagram E chegou pra mim E falou assim Paloma Você apresentando Super educado Uma pessoa Tipo assim Um gentleman E falou assim Poxa Eu vi o seu desfile Eu sou O meu consultório É em frente O pânico Aqui na Avenida Paulista Só que eu quero que você Faça uma visita aqui Se você quiser Colocar lentes de contato Nos seus dentes E ser uma das minhas Das minhas modelos Porque eu não tenho Um modelo trans Nossa Como que você recebeu isso Eu fui lá e fiz E fiz E a sensação De caramba Lógico Olha isso Ele pra mim É um dos melhores Dentistas do Brasil Você vê lá também Com os dentes Das pessoas Que eles fazem Ele é uma pessoa maravilhosa Acabou que Eu já estava Com a Federação De Fisiculturismo Aqui Chamei ele Pra ser o que? Jurado Da Federação No Rio de Janeiro Porque a gente fazia ali Geralmente era no Grand Mércules Hotéis grandes Da Barra da Tijuca Ele veio Foi jurado Entendeu? É meu amigo até hoje Tá me cobrando pra mim lá Doutor Nefton Eu vou aparecer lá Pra fazer revisão Só não fui pra esse negócio De pandemia Mas é isso que acontece Sabe? A minha vida Eu gosto sempre de Trabalhar com essas pessoas E carregar essas pessoas Comigo Porque não é somente A minha aparição Que tá ali Trazendo retorno De clientes pra ele Eu acho que tem Um sentimento Tem um coração Tem um respeito Tem um carinho Uma amizade Porque a gente não vive Sozinho, né cara? A gente vive Junto com as pessoas E é o que a gente leva Da vida É o que leva Da vida É o que a gente As pessoas Que estão com a gente Pelo que a gente é E o exemplo Que a gente deixa Pras outras pessoas Eu até pensei Eu imaginei ela Lá na escola Igual ela falou Perdida Não sabia pra onde ir Até que descobriu E expandiu, né? Pois é Virou estrela Igual você falou E era engraçado Porque era de escola De freira, né? E tudo, gente Mas era assim com as freiras E eu ia lá Vestir o hábito dela Você consegue Transformar o ambiente Que você tá Você já ia Quando eu vestia Aqueles hábitos delas Eu corri E eu Você já ia de mulher Já? Não Eu comecei a fazer Minha transição Assim já com os 13 Pra 14 anos Por quê? O que que acontece? Antigamente Não tinha médico Que poderia fazer Uma transição Igual tem agora Agora você vai no horto Lá Você faz seus exames Você passa seus hormônios Antigamente não Aí geralmente A gente fazia Tipo assim Meio na escondida, né? Conhecia um cara Da farmácia Que te conhecia Aí você perguntava Pra uma amiga Qual o hormônio Que é bom pra você? Qual o hormônio? Tá muito arriscado Muito arriscado Que eu já perdi Algumas amigas mesmo De excesso de hormônio E tipo assim Que eu gosto sempre De falar as claras Né? Em tudo Eu não tomo hormônio Não tomo Já tomei sim E os que eu tomei Foi mais masculino Que eu tomei mais netas De ficar mais musculosa E tudo Eu tomei mais masculino Porque o hormônio feminino Ele não me fez bem Não me fez Você se sente feminina Fica mais delicada Fica assim Mas não Isso pra mim não é Porque você Não Esse hormônio feminino Tem um nome Que eu esqueci agora Não É o progesterona É só que O que que acontece Você tipo assim Não é bom Você fica bonitinha Por fora Praticamente é assim Porque você perde o reflexo Você não tem força Você fica Chora à toa Te dá depressão Aí é muita coisa Que eu não quero pra mim Aí eu decidi Falei assim Cara Eu vou me Abidicar disso Você trabalha o seu corpo Vou me abdicar disso E o que que eu vou fazer Vou fazer A minha transição De outras formas Eu não preciso De tomar os hormônios Eu posso simplesmente Fazer uma cirurgia Trocar uma prótese Eu posso simplesmente Colocar um preenchedor Pra fazer uma forma Arredondada no meu corpo Eu posso pegar academia Como eu faço isso Sou modelo de uma clínica De estética Entendeu É tudo assim Que você não precisa Tomar o hormônio Pra você se sentir mulher Não é Não é isso Tem outros meios Tem que tomar o hormônio Pra ficar Não Não O hormônio te dá o que Depressão Perde a força Perde o foco Entendeu Por isso que eu falo Eu vi dos dois lados Eu cheguei Uma época Sabe Que eu tava Num pico De hormônio Assim Eu queria só chorar Eu queria só chorar Porque se gritasse Comigo Era uma coisa errada Não é certo Eu tô tipo assim Nadando Contra a correnteza Contra a correnteza Contra a correnteza Mulher Mulher Eu tenho orgulho De ser uma mulher trans Que eu sou hoje Sabe Tanto é Que muitas pessoas Chegam e falam assim Ah Paloma Você é uma mulher trans Você fez a cirurgia Não Eu posso fazer Se eu quiser Eu posso fazer amanhã Se eu quiser Mas eu tô tão satisfeita Comigo mesma Eu acho isso tão Tão válido Quando a pessoa Se identifica Se sente bem Com você mesma Porque eu tava pronto Pra fazer a cirurgia Conversei com o meu médico Ele falou comigo Eu falo assim Paloma Só vou falar uma coisa Sim Você pode sentir o prazer Não vai ter o prazer pleno Como você sente agora Isso é fato Isso é científico Conheço um médico também Que opera muitas trans Que ele é maravilhoso E tem uma clínica Aqui no Brasil Que vem muitas de fora Pra operar aqui com ele também Só que ele mesmo Falou comigo Paloma Tem que saber Usar muito bem o piano Ser um bom pianista Pra saber usar Não é Isso que eu quero Pra mim Entendeu Eu graças a Deus Me sinto uma mulher Uma mulher completa E sou feliz dessa forma É a cabeça É a gente Que tem que estar bem Você tá Apaixonada por você A gente vai Cada hora A gente vai Bebe uma aguinha Que agora a gente vai Pra parte das perguntas Porque a gente precisa Fazer as perguntas Senão as pessoas Ficam frustradíssimas Se a gente não fizer E se não der tempo De fazer todas as perguntas Quem quiser Vai lá no inbox Mande pra Paloma Que ela responde Com o maior prazer De vez em quando Você abre umas caixinhas De perguntas Direto Direto Então assim Tem dia que eu pergunto Onde que é bom Pra mim almoçar Você dá várias dicas Você dá dicas de tudo De tudo De tudo que for possível Assim que é bom Porque como você circula Em diversos nichos Em diversos lugares Você é boa Pra poder ajudar As pessoas em tudo Sim Vamos lá O Lipe Silveiro RH Perguntou Como era enfrentar A noite barra balada No início dos anos 2000 O que mudou? Legal Legal Essa pergunta Foi o que a gente falou Mais ou menos no início Porque hoje em dia É tudo muito fácil Hoje em dia Você pega Você é uma mulher trans Se arruma Sai normalmente Antigamente não A gente saia A gente era agredida A gente tinha Igual você falou Do extintor Do extintor A gente xingava a gente Era muito difícil A gente xingava de graça Não era fácil Mas está tudo muito melhor agora E as pessoas agora Dessa época Tem somente que Agradecer muito O de Léo Maia Léo Maia Não conheço Nunca esteve aqui Léo 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 Sempre quer aparecer Aqui no podcast Eu acho que ele Treina comigo todo dia Um conselho Para quem quer iniciar A transição de gênero Muito legal Essa pergunta Procurar Um bom médico Entendeu? Porque É o que a gente Também acabou de falar Porque Eu brincava muito Com os hormônios Porque na minha época Que poxa Eu estou com 44 Quando eu Com 13 anos Quantos anos eu tenho Esquema Vamos de cálculos Porque olha Mais de 20 anos Não Mais de 20 anos Quase mais de 20 anos Atrás Não existia médicos Que você pode chegar lá E falar mesmo Te passar uma receita Para você tomar os seus hormônios Para fazer um controle hormonal Não A gente era no escuro Hoje em dia Como se fosse algo errado Algo errado Era tipo assim Como se fosse É uma droga E a gente fazia Tipo assim No escuro Hoje em dia não Hoje em dia está tudo Muito mais mastigado Muito mais fácil De você pegar Ter o carinho Que o médico Vai ter por você De passar o caminho certo Do que ele estudou E você recomenda também Igual na época Às vezes não é mais difícil Um acompanhamento De algum outro profissional Um psicólogo Alguém para dar um apoio Na parte emocional Ou Como é que você vê isso? Eu sou contra É Contra É Sabe por quê? Eu falo isso nas minhas palestras Quanto é que eu fiz uma palestra Na FOA Que foi maravilhosa Agradecer minha querida Diva Eterna também E Eterna que eu falo é feio A gente parece que me matou Minha diva Única também De volta redonda Sônia Mazuki Sabe que eu te amo Me convidou para fazer Uma palestra Lá Na FOA E eu falei sobre isso Sobre Psicólogo Gente Psicólogo Para Público transexual É muito complicado Porque você não Não estuda Isso na faculdade Sabe Para uma psicóloga Tipo assim Te orientar Cara Ela tem que ser trans Ela tem que saber O que você passa O que você vive O que você é Porque não tem estudo para isso É o que eu falo Mas Eu acho muito legal A profissão Infelizmente Eu Minha vida é tão corrida Porque se eu tivesse De repente Para outras questões O que eu queria fazer Era psicologia Por quê? Porque eu acho que seria muito legal Porque eu vou contar um pouco Da história que eu já passei E já Vendo uma pessoa Que estudou Para simplesmente Cuidar da pessoa Ali Tipo assim Do ser humano Muito maneiro Muito válido Só que nós Somos seres humanos Só que nós Sendo trans É diferente Por exemplo Eu vou fazer Uma mudança Eu tenho que falar Essa pergunta Eu vou fazer A minha resignação Aí eu chego Vou no psicólogo Psicólogo hétero E tudo Falei assim Olha Vim aqui Para fazer uma consulta Contigo Vou fazer A minha neovagina E tudo E aí O que vai fazer E como O que ele vai falar Para mim Ele está perdido Ele não está perdido Uma pessoa Que é maravilhosa Que eu conheci Que é a doutora Cristina Verne Conheci ela na Rádio Globo É minha amiga Ela é uma pessoa Maravilhosa Me chamou Para participar Até da Da Acadepol Academia de Polícia Do Estado do Rio de Janeiro Dando palestra Junto com ela Para todos os psicólogos Do Brasil Por quê? Porque ela leva Uma mulher trans Um homem trans Que é o Jordan Lessa Do Rio de Janeiro Que é um guarda municipal Meu amigo E um gay Aí ela leva Levou nós três Para a gente dar uma palestra Na No Na Barra da Tijuca No hotel Maravilhoso E veio Muitos psicólogos De todo o Brasil E escutaram Nossa história E eles pararam assim Poxa Pior que é verdade Por que que A gente Tipo assim Tem que conversar Com pessoas Que vivem isso Para acrescentar Na carreira deles Aí é isso que eu acho Acho que eu consegui responder Conseguiu É isso mesmo Consegui Para a gente justamente Ter isso Uma fala De quem realmente Vive isso Para poder até mesmo Ter propriedade mesmo É Para ficar uma coisa abstrata Não falando mal da profissão Porque é uma profissão Eu acho maravilhosa Até mesmo Só que eu acho Que eu queria Que eu acho Que a pessoa Tem que saber Um pouco mais Bacana Agora a pergunta Do confiado O Renan Ah o Renan Maravilhoso Falou Mas sou seu fã Você já sentiu Preconceito Dentro da comunidade LGBTQIA+, Comente Sim já 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 mesmo Já foi até agredida É Já 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 foi agredida Porque Eu Às vezes Eu sinto pena Das pessoas Que Têm o tipo De pensamento Tão retrógrado Dessa forma De agredir Uma pessoa Uma sua Uma igual Então Uma pessoa Que está dentro Da mesma comunidade Para a mesma luta Simplesmente É por causa de bobeira Ou fala assim Ah porque você é bonito Porque você é isso Porque você tem aquilo Porque Cara Isso é o mínimo Isso é o mínimo Se eu tenho Você também pode ter Isso é o mínimo Dos mínimos Dos mínimos Isso pra mim Sabe A pessoa Simplesmente Tem que Sentar Conversar E se instruir Sabe Pra tentar Alcançar O seu objetivo Porque se a pessoa Tá lutando Pra uma pessoa Tá querendo Brigar com uma pessoa Que é uma pessoa Igual a você É o mínimo Tudo é um equilíbrio Tudo é um equilíbrio Acredito assim Tem situações Que você precisa Do grito Pra poder se posicionar Outras Você consegue Na maioria das vezes Conversar Contra-argumentar É aquilo Você pode ter sua opinião Eu posso não concordar Mas respeite Como eu respeito a sua É o que eu Eu aprendi isso Dentro de casa Pela minha mãe Eu não gosto de letras Entendeu? Pra mim igual Ah do público LGBTQI Amar GQI Pra mim não existe Pra mim existe ser humano Tanto é que minha mãe Sempre falou Independente A Paloma A Paloma é como Qualquer pessoa Entendeu? A Paloma Ah ela é trans Ah porque ela é isso Porque ela é bi Porque ela é trans Rodula né? Não é Não gosto disso Não rodula As pessoas É Eu acho isso muito feio Pra mim não existe isso Pra mim existe ser humano E você é bem atuante também E você às vezes É cobrada por isso Por exemplo Você é uma pessoa Que tem destaque Na mídia Você é uma pessoa Super conhecida E existe alguma cobrança Até por parte né Da comunidade em si Que você Ah ela tem que se posicionar mais Tem que falar mais Levantar bandeira Existe isso Ou assim Você nunca passou por isso De Ah ela tá lá Por que ela não faz isso Por que ela não Então a pessoa Cobrando ela Pra levantar bandeira Cobrando isso Não Não tem Não Nunca tive Sabe por quê? Porque eu sempre Vou pensando a mais Eu que cobro isso Eu que falo Cara Por que Por que você não faz Vai fazer mais Vamos fazer mais Ah Paulo Eu não vou lá Não Ah não Eu prefiro ir num lugar Que só tem gay Ah eu não quero ir com você Num lugar que vai ter hétero É a própria pessoa Ter o próprio preconceito Dentro de si Eu não gosto disso Eu vou em qualquer lugar Que eu quero ir Entendeu Qualquer lugar Que me faz bem Eu vou Mas você já teve medo Por exemplo Porque as vezes A gente passa por algumas situações Igual você falou Ah do extintor de incêndio Que jogar Né A espuma Você já sentiu medo De estar em algum lugar Por conta de todo esse contexto Dessa situação Eu acho que a gente Tipo assim Vive né O medo Sempre anda com a gente Mas Cara Eu sempre Fui muito Sabe Abençoado Eu sempre peço muito Para os meus protetores Que tomam a conta de mim E cara O que vai ter que acontecer Vai acontecer Por exemplo A gente pode estar aqui O teto pode cair Lógico que não Também não Mas Não Mas eu acho Tipo assim Lógico É melhor Prevenir do que remediar Sim Mas Poxa As coisas acontecem Parou de andar de moto? Parou de andar de moto? Aí eu parei Foi em 2017 2027 Mas eu parei Porque eu também Né gente Eu fiquei com uma deficiência Mesmo no meu braço Entendeu? Permanente Tanto é que Ficou para sempre Mas Parei É aquela coisa A gente vai Tendo uma certa idade A gente vai ficando A gente vai ficando Porque quando a gente É mais novinha A gente faz de tudo A gente é desgrabador A gente quer fazer acontecer A gente não tinha medo Não tinha medo Não, mas agora A gente não é Que a gente tem medo Agora não A gente está mais Como fala Prevenido? Não A gente está mais Ponderado Comedido A gente está mais Casca também Eu acho que Tudo isso é um processo A gente está mais maduro Maturidade Eu ia falar isso mesmo Maturidade Até porque Assim A gente passa Não só você Como eu Carlão A gente está Em um processo Sempre de maturidade Na vida da gente Às vezes o que você falou Ano passado Talvez você não Onde você E a gente chega Num ponto Que a gente começa A avaliar O que você quer E o que você não quer Para a sua vida Baseado no que você já viveu Então eu tenho certeza Que hoje Você não tomaria Certas decisões Que você já tomou Mas que fizeram você aprender Não é que a gente Vai vivendo e aprendendo É igual agora Por exemplo Eu gente Já fui baladeira De segunda a segunda Aí eu saí aqui Por exemplo Ah não tem alguma coisa aqui Não sei o que Eu pegava Por exemplo Currículo Não sei o que São Paulo Era isso Eu estou Da evento aqui Evento ali Gente agora Eu adoro Curtir o dia Eu adoro acordar Sair e treinar Sabe É uma coisa assim A gente vai E se aperfeiçoando Dessa forma Trazendo saudáveis O que está legal O que não está Entendeu Eu viso assim Minha qualidade de vida Minha saúde É nisso que eu penso Sempre Mas eu já tenho Já tive tudo Já fumei Gente olha só Já fumei muitos anos Da minha vida Tenho que Mais de oito anos Que eu não fumo Sabe É muita coisa Que a gente vai aprendendo Com a vida Eu acho que eu já fiz De tudo um pouco Quantos bares de favela Eu adoro Bares de favela Tanto gosto Gosto ainda Mas tipo assim Agora eu ir para o bares Tipo assim Não estou velha Mas eu estou em outra fase Eu estou em outra fase A vida são fases É Por exemplo Vamos para a balada Gente eu vou para fazer Algum evento Fazer alguma coisa assim Eu adoro Amo fazer Mas tipo assim Ah para curtir balada Eu prefiro correr No outro dia Eu prefiro fazer Um esporte Sabe Eu sou muito assim Sabe A gente vai Moldando O jeito tem que ser curtido Tem uma vez Que foi Eu e os amigos Do meu primo Põe uma balada Vários amigos Eles falaram Não cara Amanhã eu vou acordar Para surfar Porque esses caras São retardados Mas é realmente É o trabalho Eu sou assim Eu sou assim Gente que Tipo Saindo da balada Os caras chegando No mar para surfar É Não Eu adoro Adoro Entendeu Tem mais perguntas? Vamos lá Que a gente tem um tempo limitado Para essas perguntas É que na verdade O Léo tem uma Tem uma sequência Que ele mandou Não Que ele mandou Tipo a sequência Um conselho Para a transição de gênero Depois ele falou Como foi o processo De sua transação Transição Ele falou transação Ah Erro de digitação Não fui eu não O Léo é safadinho Eu sei Eu sei Como que o Léo É safadinho É safadinho É mafioso É Deixa Então Como foi Minha transição Foi o que eu disse Entendeu A gente jogava tudo No escuro Chegava lá Conhecia um cara da farmácia O cara pegava Te achava bonitinha Te dava até hormônio E você ia Perguntava para algumas Mais velhas que você Ai qual que você toma Ai pregesterona Ai qual que você toma Ai não sei o que Pelotano Não sei o que Não sei o que Aí você vai lá Tomava tudo por conta própria Era assim antigamente Só que aí logo depois Eu vi que o hormônio Não estava bom para mim E tudo Aí eu já comecei a trabalhar Já comecei a ter meu certo dinheirinho Comecei a investir em mim Aí coloquei minha primeira prótese Com 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 médico Aí fui fazer Minhas cirurgias A primeira foi Foi cirurgia de nariz E prótese Minha primeira cirurgia Não A primeira gente Foi Foi feita em casa Caraca Foi silicone E já estava Eu muito novinha Contratei uma bombadeira Que antigamente Era o bombadeira Olha isso Já eram os bombadeiras Aí eu falei Ai não Eu quero aumentar Por que O que acontece Eu sempre tive muito Bumbum Só que aqui do lado Todo homem Tem aquele buraquinho Tem aquele buraquinho Na lateral E a gente quer tampar Aquele buraquinho Aí o que acontece Eu entrei em contato Com uma bombadeira Que veio de Nova Iguaçu Aí veio na minha casa Aí colocou Um litro de silicone Era aquele industrial Industrial Aí coloquei um litro De cada lado Só que aí o que acontece O que é A agulha lá dentro Vai injetando É Deita Fica de bruxo Deitada Fica de bruxo Aí Tipo assim Sem anestesia Sem nada Tá Aí ela pegava Umas agulhas Gente É grossas Quase a grossura De um dedo Aí ela furava Colocava a agulha assim Colocava a calcinha Muito apertada Para fazer a marcação Aí ficava deitada lá Aí ela pegava Um copo de gelé Aí pegava o silicone Jogava ali dentro Aí enfiava um monte De agulha assim Acho que Foi umas Dezenove agulhas De cada lado Aí ela só tirava A A seringa Aí enchia Para o silicone Apertava E jogava lá dentro A sensação É que o A pele A pele O músculo Tá descolando do osso Que você sente assim Entrando ardendo Entrando ardendo Lá dentro Assim ardendo 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 Muito ruim Aí depois disso Eu tinha o que Gente Eu tinha o que Uns Dezenove anos Aí ela pegou Tirava O Agulha Quando ela tirava A agulha O silicone já voltava No que ela tirava A agulha Ela enfiava o super bonder E apertava lá dentro Assim Para Para selar Para selar E colocava a mão Assim Gente Mas quando ela jogava O silicone Parecia que estava Jogando água quente Sabe Mas era muita dor Muita dor Muita dor Aí depois Ela te manda Um comprimidinho Para você tomar Sete dias deitada Sem se mexer muito E as necessidades Para ir correndo E fazer em pé E voltar E deitar E ficar sete dias Assim Salto depois de um mês Só que aí O que que acontece Graças a Deus Não deu seu Para mim Só que eu fiquei Um lado diferente Do outro Aí Os tempos Foram se passando Se passando Aí a consciência Baixa Igual eu te falei Quando a gente é novinho A gente faz tudo Você fala Vamos pro lado Pode Vamos fazer O que a gente faz Não aconselho Ninguém Fazer isso Ninguém 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 Tanto é que Eu tenho Uma conhecida Da minha Uma influência Maravilhosa A Lígia Está lá No Sírio-Libanês Há um mês Por quê? Porque ela colocou Também industrial Deu muito problema Nela Calcificou o rim dela Ela está tirando Ela é belíssima Maravilhosa Sabe lindíssima Com certeza Ela vai ver Esse podcast E ela está se recuperando Eu estou torcendo muito Para ela Ela está hiper bem Porque ela fez a melhor coisa Da vida dela Porque ela tirou O que ela deu problema Graças a Deus Para mim Eu não tive esse problema Mas é uma bomba relógica Eu não sei o que pode acontecer Mas aí logo depois Eu fui para um cirurgião Para arrumar Porque é um pouquinho torta Aí ele pegou Me arrumou Não com Isso com silicone Nunca Ele colocou um preenchedor Aí você retirou Não Não Tenho E não tive problema Não me faz mal Porque o meu criou uma cápsula E por eu pegar muito peso Muito treino Essas coisas Eu acho que não me dá problema Porque você pode já Não me dá problema Mais de 20 anos Graças a Deus Eu rezo Eu agradeço muito Que até agora Não me tenho problema E é uma coisa Que eu não aconselho Para ninguém Fazer Ninguém fazer Porque eu conheço Muitas pessoas Que por colocar o silicone O silicone desce Para a perna Vai para outras partes Do corpo Vai se espalhando E eu não aconselho Até não precisa Do fisiculturismo mesmo Tem muito Tem No mundo do fisiculturismo Tem muito Tem mais alguma Que você queira fazer Tem que ser a última Porque o tempo Já está esgotando Conto sobre o seu jornal Do mundo funk Mas ela já falou também É contou Então ao invés de falar Do mundo funk Fala um pouquinho Do samba Que é outra Paixão sua Também Que inclusive Tem um spoiler Então Puxou esse papo Puxei à toa Então vamos falar Primeiramente Gente Só estou fazendo Agradecimentos Eu tenho que agradecer De paixão A Giane Giane é uma pessoa maravilhosa Que trabalha na Fundação CSN O Centro Cultural Fundação CSN Frente ao Recreio dos Trabalhadores Ela me fez um convite Para me participar Do festival de inverno Da maior empresa que temos Que é a CSN E eu me senti muito engrandecida Por esse convite Por quê? Porque nesse convite Caiu a ficha Falei assim Cara Que legal Vou contar um pouco Da minha história Vou contar um pouco Da cidade onde eu nasci Onde eu vivo Onde eu tenho respeito Onde eu respeito as pessoas E onde O que Faz girar A nossa cidade É essa grande empresa CSN Poxa Olha que coisa legal Vai juntar tudo Juntou tudo Fui lá super feliz Contei um pouco da minha história Contei um pouco da minha querida Rogéria Como eu sempre gosto de contar Em todos os programas Que eu levo ela para sempre Para mim Para mim Para mim Tanto é que Faço aula com o melhor Do Brasil Que é o meu professor Carlinhos de Jesus Não é qualquer Vários cliques no Instagram De Paloma Com ele Eu tive a oportunidade De conhecê-lo também Ele é uma pessoa maravilhosa Foi logo depois que eu fiz Esse trabalho do samba Junto com a Fundação CSN Que foi maravilhoso Que lá eu contei um pouco Da história do samba Contei um pouco De como aprender sambar Dei aula Dei aula Chamei o Pé de Galinha Que é um bloco maravilhoso Aqui da Vila Riga Que foi junto comigo Sambaio com eles E logo depois Entrei em contato Com o Carlinhos de Jesus Que a gente faz algumas aulas Porque ele já está me aperfeiçoando Porque este ano Vou estar na Sapucaí Olha, olha, olha E eu quero falar uma coisa Do Carlinhos Que ele é um ser incrível Iluminado Uma pessoa Tipo assim Sabe que Você não tem como Você não pode falar Somente assim Ah, o Carlinhos de Jesus Coriógrafo Não Ele é parceiro Ele é amigo Ele é inteligente Ele é educado Ele é humilde Ele é humilde E o mais importante Ele é uma pessoa Que vai ser imortal Já é imortalizado Porque agora ele está Na Academia Brasileira de Cultura Na cadeira 47 Gente Maravilhoso Do lado De quem? De quem? Uma dica Uma dica Que gosta de uma cervejinha Zeca Pagodinho Olha isso, gente Um beijo Para os dois Maravilhosos Carlinhos de Jesus Eu amo você Te amo muito Muito obrigado Meu amigo Por essas dicas Que você me passa do samba E vamos bombar esse ano Na Sapucaí Com certeza E já pode falar Onde você vai estar Na Sapucaí Ou ainda Você ainda vai falar Vou contar Porque eu não sou baú Não guardo segredo Então vou contar Eu vou estar Uma das musas Da Grande Rio Maravilhosa Isso E o mais legal ainda É que eu levo comigo As minhas manas Porque vai ser 16 musas trans Sério? Olha isso No terceiro carro No chão Então o que vai acontecer? A gente está metido à besta Não Porque vai ser o primeiro carro Vai aparecer bastante Segundo carro Depois a gente E o terceiro carro Olha isso E mais uma vez Paloma sendo pioneira Na história E agora vamos puxar Puxar, puxar, puxar O que eu falei De uma pessoa Que eu admiro demais Não conheço pessoalmente Que é uma pessoa Da época de Rogéria Da época de João de Castro Da época não sei o que Tipo assim da minha idade Outras coisas assim Mais ou menos Que é uma pessoa Que vai estar junto conosco Nesse complô De musas Marcinha do Corinto Porque eu não conheço Ela pessoalmente É uma artista maravilhosa Que faz show Há muitos anos Em todo o Brasil E mundo E eu vou estar Do lado dela também Marcinha Vou te conhecer pessoalmente Que eu não te conheço Um grande beijo Estou olhando Estou olhando Achando que é massa Não está achando Estão fazendo Cine celular É isso aí Marcinha A gente vai botar Para quebrar A gente vai botar Para quebrar Nessa sapucaí E eu iria também Estar em outra escola Talvez na Mangueira Mas não está nada confirmado Tem a resposta Só sexta-feira Mas na Grande Rio Já estou lá E a minha grande amiga Passista da Grande Rio Marcele Morena Um grande beijo E muito obrigado Pelo convite Tá minha amiga Muito obrigada mesmo A gente está sem A nossa assistente Que é a Luana Que é ela que ajuda A gente A monitorar Os equipamentos Mas maravilhoso Isso a gente não vai perder De jeito nenhum É a primeira vez Na avenida Ou não? Não Eu já estive na avenida Já e tudo Mas nos bastidores Eu não estava Como musa Nunca Desfilei como musa Não Essa vai ser Minha primeira vez Como musa E tem ido Aos ensaios Como é que está isso? Então os ensaios Não Os ensaios Foi o de domingo Agora na Grande Rio Foi cancelado O de hoje Estava lá funcionando já Que é lá na quadra Da Grande Rio mesmo E o próximo Vai ser no domingo Talvez nesse domingo Agora eu vou estar lá Ah bacana Já está tudo afiadinho Tudo afiadinho A fantasia A fantasia Eu posso contar Só um pouquinho Porque o coreógrafo Falou para a gente Não contar muito Quem quiser saber Mais detalhes Vai no Instagram Que ela vai postar Os spoilers Eu posto um pouquinho Mas vai ser Eu e as musas As trans O samba Maravilhoso Maravilhoso samba Relacionado ao Exu E esse ano É ano de Exu Também Olha Tudo muito ligado Muito legal E vai ser muito Interessante Porque o nome Da nossa fantasia É Espírito da Lapa O que eu lembrei Gente Da minha querida Falecida Luana Muniz Lembrei da hora Quando falou Que o nome Da nossa fantasia É Espírito da Lapa Pronto Luana Muniz Ela vai estar lá em cima Olhando para a gente E falando Travesti não é bagunça Maravilhosa Isso te dá ainda mais A satisfação De estar lá representando Porque você não vai estar Por si só Igual você falou Não Eu não estou sozinha Leva um rebanho Lógico Vamos estar todas bonitas Maravilhosas E a gente vai assistir Com certeza Eu já vi mais ou menos A gente vai ser A penúltima Do grupo especial É penúltima Antes da Vila Isabel Deve ser de meio De uma jogada Mas vocês ficam assistindo A gente aí Olha lá Maravilhoso A gente tira muitas fotos Manda para mim Me marca E vai ter muito conteúdo Esse Instagram Vai bombar No Rio É domingo e segunda Não é isso? Isso Isso E assim Aí depois Vai ter Todo esse boom aí A preparação Sim Muita malhação Muito, muito, muito Muito ensai Por isso que você é assim Você já trouxe Essa filosofia Para a sua vida É, minha vida é essa Eu acordo todo dia Eu treino todo dia Eu tenho certeza Que você já vai estar Eu sou garoto propaganda De academia Incentivo as pessoas A treinarem comigo Eu acho que fica tão legal Porque muitas pessoas Que eu chamo Vão lá para a academia mesmo Começa a treinar É maravilhoso Isso que eu ia te perguntar É dar um gancho nisso Porque como é que Essa vida De influencer Né Você gera conteúdo Você traz Influência Isso eu caí Isso eu caí De paraquedas Porque tipo assim Eu não sou blogueiro Eu me tornei Eu me tornei Porque gente Eu sou atriz e modelo Sim Essa é a minha profissão Mas O que que acontece Caí de paraquedas Porque poxa Eu gosto de falar Gosto de incentivar Eu adoro falar E indicar também E de todas as minhas indicações Eu tenho retorno Entendeu? As pessoas gostam De trabalhar comigo Por quê? Porque eu mostro a verdade Eu vou lá e tudo Antes de fazer um trabalho Antes de ter um cachê Ou ter uma parceria Porque hoje em dia Não está tendo Tipo assim Um cachê específico Está ruim para todo mundo Geralmente a pessoa Vai fazer uma pergunta Eu te dou isso Para fazer aquilo Eu falo assim Peraí Eu não estou precisando disso Eu estou querendo saber Do seu produto De onde você trabalha Qual é o seu trabalho lá O que que você faz Se eu gostar Eu posto Que eu faço Como se fosse para mim Ajudar a pessoa também Você vai usar mesmo Eu vou usar Tanto é que eu já sou modelo Do banho de sol Desde quando Inaugurou Entendeu? Foi uma das modelas Estou com eles até hoje A clínica Slim Que é uma clínica de estética Em volta redonda Que eu sou modelo Desde quando eles inauguraram Eles já estão com mais duas clínicas E todas as clientes Que vão lá Entendeu? Fala assim Poxa Eu vi pela Paloma Vim pela Paloma O resultado A Paloma foi legal Isso eu acho muito interessante Porque no início Eu pensei E falei assim Cara Você colocar Uma transexual Como uma modelo De uma clínica de estética Isso É meio complicado Mas vamos enfrentar isso Aí sabe o que ele disse Para mim? Falei assim Vamos pensar por um lado Você Vai ficar mais bonita Do que você Já se cuida E a gente vai cuidar de você E mostrar a verdade das pessoas As mulheres vão olhar E dizer Poxa A Paloma que nasceu Um homem E ela já está Toda Bem bonita Bem legal Então Eu que já sou mulher Então é mais fácil para mim Tipo assim Uma jogada Mas foi legal Foi interessante E é uma coisa que a gente faz E graças a Deus As pessoas têm um retorno E se as pessoas não gostam Tipo assim Que nem Deus agradou a todos E tudo Mas Não é Graças a Deus Que não é o meu caso Acontece sim Mas não é a maioria dos casos Tanto é que agora Eu fui convidado Também só dando spoiler Gente Eu fui convidado agora Para ser uma garota propaganda Uma mulher trans Para um laboratório sério Da nossa região Que se chama Labes Que a Nicole Entrou em contato comigo Para me fazer esse trabalho Bonito com ela Aí eu achei isso muito legal Sabe Para dar oportunidade Não é oportunidade Para falar para as pessoas Que a gente Vai ser respeitado Da mesma forma Que qualquer pessoa lá Exatamente Entendeu É ser humano Com certeza É isso aí Eu não gosto de gênero Eu não gosto de letra Eu não gosto É uma pessoa Boa tarde Boa tarde a todos A todas A todas Ah não Boa tarde a todo mundo Já Jocou do futebol E essa mulher faz live Faz participação Já foi Depois a gente liga É que ela espera um pouquinho A gente já liga Já participou Ela faz programas Programas de TV Para quem só está escutando Não viu você fazendo Programas Já participou de vários Programas de TV Super conhecidíssima Já teve essa relação Com vários artistas também Isso é muito legal Essa troca Que isso você traz Para a sua vida E traz para as pessoas Por quê? São pessoas que te ajudam Que você se espelha E que também Fazem com que você Tenha Essa Credibilidade também Por isso tudo Que você é Acho que isso Muito bacana também Como é que você O que você tira Disso tudo Em relação a Todo esse movimento Que a sua vida Faz Em todos os aspectos Então Eu sempre Tipo assim Sabe Agradeço muito Eu sou muito devoto De Nossa Senhora Gente Eu sou tipo assim Minha mãe maior Entendeu? Estou muito devoto De Nossa Senhora E o que eu aprendi É sempre respeitar as pessoas Para ser respeitada E tudo A gente vive Numa sociedade Na sociedade Existem regras Então vamos seguir As regras da sociedade Independente Que a gente não aceite Porque se a gente Criar nossas próprias Regras A gente vai ficar Fora da sociedade E ficarmos fora De uma sociedade É muito difícil Porque ninguém vive Sozinho Então simplesmente A gente pode Levantar nossa bandeira Respeitando Não no grito Respeitando Mostrando Igualdade Talento Respeito Criatividade Isso sim É o que a gente deve fazer Para a nossa vida Eu sou o tipo de pessoa Que Paro e penso Às vezes eu fico triste Por quê? Porque Eu não tenho família Tipo assim Eu não tenho marido Eu não tenho filho Eu não tenho Não Mas tem Tem um amor aí Que se chama Dragon Meu bebê Dragon Ele já ia falar De amor Meu cachorro Meu filho Superbogueiro É É É uma coisa Igual agora Eu passei Natal E Ano Novo E o meu cachorro Feito Amarradona Feliz da vida Por quê? Porque Sabe Eu aprendi Uma coisa Igual eu falei Eu não tenho Família Por exemplo Eu perdi meu pai Eu tenho a minha mãe Que é uma pessoa Maravilhosa E tudo Só E a minha tia Parentes assim A gente não é tanto ligado E tudo E eu sou muito assim Sozinha Mas eu tenho a força Porque eu aprendi Que a gente nasce sozinho A gente vive sozinho A gente sente dor sozinho Porque eu já senti muita dor Sabe? Tanto física Quanto mental Quanto dos meus acidentes Que eu já tive E tudo Quanto eu vi lá No fundo do poço Que é eu Deus Nossa senhora E é assim que é a vida Sabe Então o que eu vou ter que fazer Vou sempre respeitar As pessoas Para as portas Sempre se abrirem Para mim Por quê? Porque uma hora Eu posso precisar De alguém Da mesma forma Que alguém precisa De mim Sabe É nisso que eu penso Eu não sou Tipo assim De ficar Lamentando Eu sou sozinho Não Por exemplo Cantada Eu levo cantada De homens O dia inteiro Branco Preto Azul Casado Sem casado É viúvo Não sei o que Tudo não tem jeito Mas eu não quero Me deitar embaixo De um homem Para me sentir feliz Eu não preciso Deitar embaixo De um homem Para me dar dinheiro E poderia Eu não preciso Mas você não precisa Eu não tive essa educação Não estou falando Que quem faça isso Não é mal educado Não A minha educação A minha criação Não foi feita dessa forma E o meu gosto Não é por isso Porque eu não vou Ser feliz Se está deitado De embaixo de um homem Pode ser o mais bonito O mais lindo De um mundo mais rico Não é Eu sou muito Eu Eu sou muito Independente Sabe Eu gosto de mostrar Que eu consigo Porque tudo que eu consegui Eu não precisei de homem Para me dar Tudo foi com muita luta Sim Eu A gente sempre tem o amor Eu tenho o meu cachorro E a gente sempre tem Por que você está assim? Se emocionou ou não? Está refletindo Eu tenho certeza Olha o que você está falando Está entrando na cabeça Às vezes eu falo Às vezes eu me seguro Porque às vezes eu me emociono Comigo mesmo Todo podcast é um ensinamento Eu me emociono Comigo mesmo Saber por que? Porque é o que eu vivo Sabe? É o que eu vivo Igual a hora Eu podia olhar ali Ver tantos mensagens Por exemplo Ai Vou lá Vamos fazer É esse equilíbrio De não deixar subir a cabeça Não E se manter com o pé no chão Porque depois Se eu saio com um homem aqui Outro aqui Eu vou me sentir mal Vou me sentir suja Não, eu quero lutar sozinho Eu quero fazer as coisas sozinho Sim, vou precisar de alguém Que possa me ajudar Não precisa ser o homem Que está me bancando Pode ser meu amigo Pode ser a pessoa Que me respeitou Ou pode ser uma aluna minha Ou pode ser um professor meu Pode ser uma pessoa Que me fez o bem É nisso que eu penso Igual eu Sou apaixonado Eu tenho uma paixão na minha vida Porque todo mundo tem uma paixão E tudo Eu tenho uma paixão na minha vida Que é um cara Que eu não gosto de expor ele Para nada Entendeu? Ele não está junto comigo Ele é mais que um amigo meu Ele é meu amigo É um amigo que eu amo É nisso que eu penso Entendeu? Ele me escuta Ele tem a família dele Eu tenho a minha família Que é eu e meu cachorro Mas é uma pessoa Que eu gosto de amar Entendeu? Independente disso Eu nunca vou querer Que ele saia comigo Me assume Por o mundo Não Porque eu tenho uma cabeça Já estruturada Ele vai ser uma pessoa criticada Humilhado Não é isso que eu quero para mim Simplesmente Você não impõe isso Nunca Não quero Não vou querer E é uma coisa que para mim Está muito bom dessa forma O que importa É o respeito que ele tem Por mim Naquele momento Ponto final Agora o resto eu faço sozinho Entendeu? Você preenche, né? É E as pessoas também Que gostam de você Que convivem também Eu, Edu Eu fico pensando Eu falo assim Poxa, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para me fazer Aí eu penso Gente Eu já estava tanto aqui Deitado nessa cama Com um monte de ferro No meu braço Sentindo tanta dor Tão mal Olho para mim Poxa, olha só Estou bem Estou feliz Estou saudável Poxa, eu pego meu fone Estou feliz da vida Sabe? É poucas coisas Que me completam A gente começa a dar balão Com as pequenas coisas Simples Aí eu fico pensando Gente, como eu era louco Eu tinha que sair Eu quero estar na melhor peça Com a melhor roupa Com a roupa mais cara Que seja Eu tenho tanta roupa nova Que eu nunca usei Tanta marca grande Tanta presente Que eu ganho de seguidor Sete horas da manhã da balada É Tanta coisa boa Que eu abro meu guarda-roupa Tanta coisa nova Que eu nunca nem usei Agora eu ganhei um perfume De um seguidor Chegou para mim Me deu um perfume Que eu estava querendo De presente O cara super educado Me respeitou Cara Pronto O que mais que isso? E se olhar Para toda essa trajetória Porque você passando Um pouquinho Uma hora Você passou uma vida A única coisa que eu quero Sabe É simplesmente ter saúde Para estar aqui de pé E é isso É até uma última pergunta Que eu ia te fazer Que você projeta Aí para frente Daqui para frente Acho que dá link Com o que você acabou de falar Sim O que eu projeto É simplesmente De A gente ter mais reconhecimento O reconhecimento Vai vindo com o tempo Igual agora Isso já é um reconhecimento De eu estar aqui Já conhecendo vocês Falando com vocês Contando um pouco Da minha história Para todo mundo Que serve como exemplo Como Como um espelho Ou que tipo assim Uma crítica Ou o que seja Porque a gente está aí Para aprender né gente A gente está nessa vida Para a gente aprender Cada vez mais E é isso aí Vamos vivendo Maravilhoso Maravilhosa E a gente Chega naquele momento Que embora a gente Não goste Mas é que é necessário Porque A vontade que dá Da gente ficar aqui Começando E para deixar Aquele gostinho De parte 2 Que com certeza A gente vai bolar Alguma coisa Não vai? Com certeza Carlão Sua vez Você foi uma pessoa Família Mulheres Porque com certeza Eu quero indicar Eu quero indicar Em casa Em casa com calma Mas pelo menos Exemplo de superação Lá longe E a gente só tem Pela minha indicação É incrível Ele é grafiteiro Ele é grafiteiro Ele é inteligente Ele fez jornalismo Ele é muito 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 E eu acho muito legal As pessoas de Volta Redonda Conhecer O que ele está montando Os trabalhos legais Que ele está fazendo Aqui em Volta Redonda Porque está tendo Muita coisa legal Chamando os artistas A nova edital Do El de Blanc Que vai ser criada aqui Com dinheiro Que vem do governo Para os artistas Daqui da região E eu acho que é isso Eu acho que Vamos engrandecer ainda A nossa cidade Através da cultura E arte Para poder conversar Com o Anderson Souza Com certeza Mais que convidado Mais que convidado Esperando você falar isso E todos os outros também Todos os outros Tem muita gente Para ver o AP Esse ano vai bombar Se Deus quiser Então gente Agradecer a vocês Estão assistindo A mais uma vez Vou te agradecer muito E fiquem ligados Nas nossas Plataformas Redes sociais Porque segunda-feira Já vai estar postado Então quem está assistindo Já vai ver Já no dia E até a próxima Tá gente Valeu galera Tchau pra vocês Beijo Até mais Tchau 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 Obrigado.